Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Comunicamos aos presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerje, pelo nosso canal no Youtube. Essa sessão solene tem a finalidade de outorgar aos homenageados dessa noite com o diploma Eloneida Studer de Cultura, um reconhecimento público que o Parlamento Fluminense concede para os trabalhadores de cultura, que visa destacar manifestações culturais e expressões artísticas no Estado. Passo a palavra para a excelentíssima presidente da Comissão de Cultura, a deputada estadual, Verônica Lima. Obrigada, obrigada. Primeiro lugar, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma Eloneida Studer de Cultura, um importante reconhecimento da Alerje, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para os artistas e produtores de cultura do nosso Estado. Convido agora para compor o dispositivo de honra à nossa mesa a querida excelentíssima deputada a senhora Dani Balbi, o excelentíssimo deputado estadual Carlos Mink, a excelentíssima senhora secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Daniela Barros, também para compor esse dispositivo, o senhor Renato Aragão, representando o secretário municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Também convido a senhora Maria Marighella, representando o governo federal, o Ministério da Cultura, ela que é a presidenta da FUNARTE, por favor. Também para compor conosco o senhor Tales Gomes, presidente do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado do Rio de Janeiro. Já composto aqui o nosso dispositivo, convido todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional. Hino Nacional. Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela palavra sol e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, que sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela vó, pela natureza Esmeras, forte, barco e do colosso E o teu futuro espereza, grandeza, terra porrada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, desci, sonho, as mães gentil Pátria amada, Brasil Tentando eternamente ver-se esplêndido Ao sol do mar e a luz do céu profundo Fogou as obras e o farão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, do que o Senhor, mais valores Ó pátria amada, não ladra, não salva o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, que os tetas estrelado Vem de governo e ouro dessa fãmula Vaz no futuro e glória no passado Nas cegas da justiça clama forte Verás que, filho, o teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terra adorada Entre outras mil, és com o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sonhos É fã e gentil Pátria amada, Brasil Hoje nós contamos aqui com a presença De vários fazedores e fazedoras de cultura De vários gestores Então, ao longo da noite de hoje A gente vai informando, né A presença de pessoas que são fundamentais Na nossa luta em defesa da cultura No estado do Rio de Janeiro Queria aqui apresentar e agradecer a presença, né Da vereadora reeleita da cidade de Nova Friburgo A mais votada da cidade A querida Mayara Felício Seja muito bem-vinda Então, agora eu vou fazer aqui Uma breve fala Para depois também passar aqui para a saudação Dos outros membros da mesa Eu queria, em primeiro lugar Saudar imensamente A presença de todos que atenderam o nosso chamado E na noite de hoje Estão compondo aqui o nosso dispositivo Agradecer aos meus colegas Que junto comigo na Comissão de Cultura Constroem o Prêmio Eloneida Studer A deputada Dani Balbe Essa querida companheira valorosa e combativa Que é membro da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa Junto conosco E uma defensora da pauta cultural Da ciência, da tecnologia E dos trabalhadores Agradecer a sua presença Deputada Dani Balbe Agradecer aqui O meu decano Esse fashionista Deputado Maravilhoso Que nos representa muito Na Assembleia Legislativa Um defensor Da questão climática Do meio ambiente Dos trabalhadores E das trabalhadoras E das boas causas E também da pauta cultural Que também compõe comigo lá A Comissão de Cultura Podem bater palma para Dani Para o Carlos Mink Por favor Queria agradecer muito O Renato Aragão Desculpa O Renato Rangel Que está aqui Porque aqui está Aragão Mas é Rangel Que está aqui Representando o secretário municipal De Cultura O Calero Não pode estar presente Mas mandou o Renato aqui Muito obrigado Pela presença Saudar o Tales Gomes Que é o presidente estadual Do Conselho de Cultura Muito importante A gente valorizar Reconhecer E estar sempre muito perto Fazendo a escuta Do Conselho Estadual de Cultura O Tales foi eleito Presidente Estadual Do Conselho de Cultura No último ciclo Fruto de várias conferências E também de uma grande conferência estadual Que a gente construiu de maneira coletiva E conferência para nós da Pauta da Cultura É algo muito importante E muito transformador Porque é o momento que a gente tem De estar fazendo a escuta e o acolhimento Dos fazedores e fazedoras de cultura Muito bom ter você conosco Saudar aqui imensamente também A querida secretária estadual Daniele Barros Uma parceira Uma gestora Competente e valorosa Que sempre que nós Convidamos e chamamos Ela atende o nosso chamado Queria dar boa noite A todos e todas e todes Agradecer muito a vocês Que estão fazendo parte De mais um prêmio Eloneida Studart Na noite de hoje Para quem não sabe Eloneida Studart Foi uma jornalista Uma feminista Uma defensora dos direitos humanos Uma legisladora Uma ex-deputada estadual Que aprovou dezenas de leis Nesse parlamento Para defender a cultura Os direitos humanos As mulheres E os trabalhadores Então Empunhar Um prêmio Da envergadura E do tamanho Da Eloneida Studart É algo que certamente Nos enche de orgulho E honra muito A cada fazedor E fazedora de cultura Na noite de hoje É com muita honra Que a Comissão de Cultura Da Lerge Organiza a entrega Do diploma Eloneida Studart Uma homenagem Que reconhece Os fazedores de cultura Que tanto contribuem Para a riqueza cultural Do estado do Rio de Janeiro Este diploma É mais que uma premiação É um reconhecimento Do valor imensurável Das artes cênicas e visuais Do audiovisual Das culturas populares Da literatura Da música E também das categorias Que complementam Essa diversidade cultural Arte pública E cultura urbana Artes integradas Gastronomia Gestão cultural E formação Na área cultural Além de preservação Dos nossos patrimônios Culturais Eloneida Studart Como eu já disse antes Foi uma mulher de luta Uma escritora feminista Defensora Da vida Dedicada A defender a democracia E os direitos humanos Seu legado Continua vivo Em cada artista Em cada agente cultural Que com sua arte Promove O diálogo E a transformação Muito obrigado Por vocês Estarem no dia a dia Resistindo Fazendo cultura E garantindo cidadania Para o povo do Estado Do Rio de Janeiro Eu Não podia Deixar de aproveitar Esse momento Para dizer para vocês Que a nossa comissão De cultura Composta aqui Pela deputada Dani Balbi Pelo deputado Carlos Mink Por outros Deputados valorosos Como a deputada Dani Monteiro Deputado Tandie Vieira Que não puderam Estar presente Na noite de hoje Tem se debruçado Muito Na formulação Das políticas públicas Culturais A gente está Num tempo histórico Onde não basta Simplesmente A gente lutar Pelos recursos É muito importante Que a gente coloque Na lei Que a gente materialize Na forma Da legislação Os direitos Do acesso A cultura Para o povo Do estado Do Rio de Janeiro Nesses pouco mais De um ano E oito meses Que eu estou Como deputada Estadual Eu já apresentei Mais de 200 Iniciativas De projetos De lei Vários deles Ou a maioria deles Na área cultural Não posso deixar De citar aqui A gente Garantir Na forma da lei O hip hop Apresentamos Um projeto De lei Para que o hip hop Se torne Não é Uma manifestação Cultural Onde seja Garantido Que todos os anos A gente possa Ter um edital E um percentual Do investimento Público Para essa manifestação Também apresentamos Para a lei De fomento Os arraiais Também apresentamos Para a lei De fomento Dos blocos De carnaval E tomamos Iniciativa De transformar Em patrimônio Cultural e material Do estado Do Rio de Janeiro Muitas manifestações Culturais Populares E periféricas Como a dança Do passinho Como o funk Das antigas Que nós já Transformamos Em lei Aqui Na assembleia Legislativa Do estado Do Rio de Janeiro E hoje Para dar continuidade A nossa tarefa E ao nosso trabalho Pela segunda vez A gente está fazendo À frente Da comissão De cultura A entrega Do prêmio Loneida Estudant Muito importante Dizer para vocês Que esse ano E no ano passado Foram as maiores Edições Minha querida Presidenta Da Funarte Minha querida Marighella São as duas Maiores edições Eu estou dizendo Isso porque está Nos anais Que já teve Até hoje Na assembleia Legislativa Da entrega Do prêmio Loneida Estudant Isso se dá Por muitos motivos O primeiro deles Porque a gente Está resgatando Nesse país A valorização O reconhecimento As manifestações Culturais Populares Do nosso povo Por conta Do governo Do presidente Lula Só esse ano E no ano passado Foram aportados Milhares de reais Vindo do ministério Da cultura E entregue Para a secretaria De estado A nossa secretária Daniele E também Para as secretarias Municipais De cultura Através Da lei Paulo Gustavo E também Da lei Aldeblanc Tivemos a oportunidade De ver Através De um estudo Feito pela secretária Daniele A secretaria De estado Que só Na lei Paulo Gustavo O que foi Aportado Garantiu Segundo o estudo Da fundação Getúlio Vargas Asegurar De maneira direta 11 mil Empregos No estado Do Rio de Janeiro Só por conta Da lei Paulo Gustavo E o que a gente Vem dizendo A cultura A economia Criativa É parte Importante Da economia Do estado Do Rio de Janeiro Esse ano O estado Do Rio de Janeiro Vai ter um déficit Ainda maior Ou seja Um rombo Enorme Nas contas Públicas Pouco dinheiro Para poder investir Mas se tem um segmento Que contribui Aqui e em todo o Brasil Para garantir emprego Renda Sobrevivência Para o nosso povo Para garantir Que o nosso PIB Tem uma economia Tem uma economia forte Esse é o setor cultural E de economia criativa A cultura Além de ser Um instrumento Muito importante Para garantir De direitos Para emancipação Do ser humano Ela também gera emprego E oportunidade Para o nosso povo Então Mais uma vez A gente tem que celebrar A todos esses Fazedores e fazedoras De cultura Que cotidianamente Estão na rua Defendendo o seu ganha-pão Levando cidadania Garantindo direitos E contribuindo Para a emancipação E a democracia Do nosso país Viva a cultura Hoje E sempre Agora nós vamos Passar a palavra Para a nossa querida Companheira e amiga Valorosa Deputada Dani Balbi Olá Boa noite A todas Todos e todos Queria começar Cumprimentando A mesa Especialmente Saudando Nossa presidenta Da comissão de cultura Que é uma mulher Negra Que tem uma trajetória Parlamentar E cuja vida Se confunde Com a defesa Da democracia Que muito nos orgulha E muito me orgulha Ser sua colega Em tempos Tão desafiadores Para nós Nessa assembleia Legislativa Vou tentar ser breve Mas eu não poderia Deixar de começar Agradecendo A todas Todos e todos Os fazedoras E articuladoras Articuladores de cultura Que estão presentes aqui Porque as lutas históricas Que vem Culminando No reconhecimento Da cultura Como uma trincheira Importantíssima No campo da política Se deve Especialmente A nossa capacidade De resistência E articulação Tenho a certeza Que muitas E muitos Aqui se lembram De como foi Importante Para a convocação Da primeira conferência De cultura A articulação De fazedoras Fazedores Especialmente Os periféricos E foi A partir do Fortalecimento Do sistema De conferência Que nós Conquistamos Num período De pujante Democracia Que agora estamos Retomando E reconstruindo Que nós Garantimos Algumas Premissas Básicas Que orientam O movimento De agentes E articuladores De cultura Como o CPF Da cultura Que estabelece Um conselho Composto Não só Pelos gestores Mas pelos Representantes Das diversas Áreas culturais Que mais Visejam Em cada Realidade Regional O plano Municipal Estadual E nacional De cultura Que encaminha As diretrizes Para distribuição De recursos E para promoção Da diversidade Cultural E humana Do nosso Do nosso País E obviamente O financiamento Da cultura E essa luta Tem sido A mais Difícil Nós Acumulamos A necessidade De investir Pelo menos 2% Da receita Líquida Corrente Em cultura Através De editais Transparentes E que cada Vez mais Fortaleçam A participação De segmentos Historicamente Marginalizados Foi com Este compromisso Que eu assumi Aqui enquanto Deputada Estadual Também porque Sou roteirista Sou da área Da literatura E escritora Mas porque Sou militante E participante Do movimento Articulado De militantes Da cultura Que apresentei A lei Estadual Que determina Que 2% Da receita Líquida Do estado Do Rio de Janeiro Seja destinada A cultura Também Apresentei A lei Que estabelece As diretrizes Para a aplicação Das reservas De vagas Para grupos Historicamente Marginalizados Especialmente Mulheres População LGBTQIA Mais População Negra Indígena Quilombola Apresentei Também A lei Que estabelece O prêmio Zózimo Bubu De valorização E reconhecimento Do audiovisual Fluminense E essas iniciativas São todas Conjuntas Articuladas Primeiro porque Eu tenho dito Que nós somos Poucas E poucos Verônica E Mink Mas nós somos Fortes E sendo poucas E poucos Numa conjuntura Às vezes Muito adversa Nós temos Às vezes Mais força E não dentro Do parlamento E da institucionalidade Mas força Que a gente colhe Dos movimentos Que a militância Organiza Ordena E da luta Que vocês empenham E especialmente Porque a cultura É um dos campos Mais especiais Da atividade humana O fazer artístico A expressão estética A promoção Da diversidade São elementos Constituintes Da identidade De uma nação Na cultura Não cabe Conservadorismo A cultura É avessa Ao obscurantismo A cultura A cultura É o lugar Onde a gente Produz De forma Mais fácil Empatia A cultura É o lugar Onde o dissenso E a contradição São valores Primordiais Porque a produção De arte O resultado Do trabalho Artístico Depende Desta Própria Contradição Produtiva E positiva A cultura É trabalho E a gente Sabe Que cada Um real Diretamente Empregado No fazer Cultural Tem um retorno Múltiplo Retorna Em quase Cinco reais E articula Outras áreas Da economia Cultura É gastronomia É audiovisual É fotografia É moda Cultura É artesanato Cultura É a nossa Vida cotidiana A nossa Vida ordinária Que a gente Suporta E portanto Produz arte E cultura Para fazê-la Ter algum sentido A dimensão Humana A dimensão Laboral A dimensão Política Da cultura E hoje Premiando Reconhecendo A contribuição Enorme Que cada uma E cada um Dos agraciados Com o prêmio Entregou Para a cultura Fluminense Nós percebemos Que no parlamento Apesar de poucas Poucos Nós estamos Fazendo a coisa certa No caminho certo Muito obrigada Por resistirem com a gente E fazerem um Rio de Janeiro Tão potente E tão bonito Muito obrigado Querida Dani Eu passo a palavra Agora Para a querida Maria Marighella Presidenta da Funarte Que está lá em Brasília E aqui no Rio de Janeiro E em todo o Brasil Para a gente Resgatar A nossa cultura E reconstruir O nosso país Do lado Presidente Lula Bom Queria saudar Aqui Essa grande Presidenta Da Comissão de Cultura Dessa LERJ Minha querida Companheira Verônica Lima Muito obrigada Por esse convite E eu quero saudar Também Os membros Dessa Comissão de Cultura Que honram A cultura Desse país E a história Da política Desse país Dani Balbi E Carlos Mink Meus cumprimentos Companheira De gestão Companheira De jornada Secretária Daniele Barros E os companheiros Aqui representando A Secretaria Municipal de Cultura Do Estado Do Rio de Janeiro Do município Do Rio de Janeiro Renato Rangel E por óbvio A representação Do Conselho Estadual de Cultura Que faz Das políticas Públicas Para a cultura Nesse espaço De participação E de representação Da sociedade civil Queria cumprimentar Aqui A vereadora Maiara Felice Em nome de Maiara Queria cumprimentar Todos os vereadores Vereadoras Eleitos Em todo o Brasil Porque nós sabemos Que nas cidades As cidades são o chão Da democracia Onde a vida se realiza E é muito importante Maiara contar com pessoas Como você Defendendo democracia A vida E os direitos Mas hoje Verônica É dia de celebrar Os fazedores E fazedoras De cultura Do Estado Do Rio de Janeiro Hoje Os donos Da casa Aqueles e aquelas Que serão Homenageadas Mas eu queria Falar de uma emoção Muito profunda Que tive ao chegar Aqui Antes de fazer As saudações Que é celebrar Essa casa Do povo Casa do povo Do Rio de Janeiro Mas que já foi Casa do povo Do Brasil A Câmara Federal Brasileira É a minha primeira vez Aqui nessa casa E queria Rememorar Carlos Marighella Meu avô Que foi Parlamentar Nessa casa Na bancada Na constituinte Na bancada Constituinte De 1946 E ao lado De Marighella Lutadores Dos grandes Desse Brasil E que enfrentaram Nessa casa Grandes lutas Grandes temas Em defesa Da democracia Muitas das lutas Que nós fomos Acumular Adiante Só lá Na constituição De 88 O Min Que sabe disso Tem a sua Gênese Nessa constituinte De 1946 E a gente Podia falar De todos os deputados Mas eu queria Aqui saudar Também Um baiano Que nos honra A todos Que é Jorge Amado Que também Aqui nessa casa Lá naqueles anos 40 Aqui Aqui Nesse Palácio Tiradentes Já defendia As religiões De matriz africana E as culturas Tradicionais Negras brasileiras A exemplo Da capoeira Do samba E os terreiros E os terreiros De candomblé Eu queria Saudar Todos os parlamentares Que em honra Da democracia E do povo brasileiro Fazem Do seu percurso Da sua jornada Uma luta Com e para O povo brasileiro Mas Agora a gente Precisa Falar Da cultura Essa nossa Expressão Talvez Maior riqueza Do nosso povo Falar De como diz Antônio Pitanga Outro baiano Que mora Aqui nessa cidade Nesse estado Do Rio de Janeiro Que diz assim Mink De onde eu vim Não tinha nada Mas nesse nada Tinha cultura A cultura É para o Brasil Esse espaço De irrupção Insurgência De emancipação De rebeldia Foi o modo Pelo qual Povos Territórios Sujeitos Sistematicamente Violados Subalternizados Minorizados Puderam Se afirmar Por isso Que a cada vez Que nós Vamos No fundo Dessa Fundação Brasileira Nós encontramos Essa terra boa Que é A nossa cultura É onde está A nossa Subjetividade Singularidade A nossa Identidade Mas é Também Aquilo Que nos Articula Com o nosso Etos Coletivo Com as Nossas Comunidades Portanto Hoje Nessa casa Nessa noite Em nome É uma noite É uma noite Marcada pelo Reconhecimento De vocês Fazedores De cultura Sejam individuais Mas sobretudo Aqui Organizados Em comunidades E coletivos Artísticos Artísticos E culturais Que fazem Verdadeiras Transformações Experiências De irrupção Nos territórios Em que vivem Atuam E organizam A sua atividade Cultural Para nós Do Ministério Da Cultura Nessa retomada Nesse momento De refundação Do Brasil De retomada Do Ministério Da Cultura Celebrar Essa experiência É também Dizer Quando A cultura E fazedores E realizadores Foram atacados Querendo fazer Com que o Brasil Acreditasse Que os fazedores Eram aqueles Que se locupletavam Da coisa pública Ou os beneficiários Das políticas públicas Uma outra cultura Política Verônica Toma conta Do país E diz Fazedores De cultura São meio Pelo qual O direito A cultura Se manifesta E é por isso Que hoje Através Dessa honraria Através Dessa ação Nós estamos Dizendo Fazemos Políticas Públicas Juntos E juntas Para esse amanhã Para esse Brasil Que tem o dever E o direito De sonhar O seu futuro E que a cultura Direito Do nosso povo Continue sendo Sonho E continue Refundando O nosso país Salve geral Um abraço A vocês Obrigado Minha querida Companheira Presidenta da Funarte Maria Marighella Agora eu vou Vou convidar Para fazer uso Da palavra O senhor Renato Rangel Que está Representando O secretário Municipal Aqui da Capital Boa noite Boa noite a todas E todos Profundo orgulho Estar presente Aqui Trazendo um abraço Do secretário Marcelo Calero Boa noite Verônica Lima É muito orgulho Estar aqui Diante de vocês Eu acho que a gente É uma engrenagem Nessa máquina Cultural brasileira Eu me vejo nessa posição Olhando para o rosto De tantos amigos Aqui presentes É muito bom Poder olhar Para a trajetória E para a história De cada um de vocês Com emoção E celebrando A história A trajetória É onde nós Estamos Vivendo momentos Tão difíceis Nesses últimos anos No Brasil E a cultura É que segura A nossa bandeira A cultura É que carrega A nossa raiz Então Eu estou aqui Para trazer esse abraço Para celebrar Esse dia Mariana Que nós estivemos juntos Lá sábado Em Niterói Junto com Nesse segundo turno A gente sai Da política Daqui do primeiro turno E vai Lutar também Em outros municípios E foi com prazer Profundo Estar participando Desse processo Também Então é com muita emoção É com muito orgulho Que eu estou aqui Representando o secretário Marcelo Calera Mas principalmente Olhar no olho De cada um de vocês E ver essa história E essa ancestralidade Que é feita a cada dia E hoje aqui Está se fazendo história E que Esse diploma Uma sirva Para Para trazer mais luz E mais vitórias Para todos vocês Muito obrigado Boa noite Parabéns Jerônica Parabéns a todos vocês Obrigada senhor Renato Peço agora Para fazer uso Da palavra Meu querido Companheiro Deputado estadual Deputado Carlos Mink Boa noite Viva a resistência Cultural Do povo brasileiro Verônica Lima Verônica Lima Minha intrépida Presidenta Eu lembro Da derrubada Dos vetos Das leis Paulo Gustavo Aldir Blanc É bom lembrar Essas leis Foram vetadas E graças Ao movimento Popular Social E cultural Os nossos bravos Parlamentares Sobretudo as bancadas Das esquerdas E da cultura Derrubaram Esse veto Isso a gente tem Que acreditar Porque tem gente Que se esqueceu Que isso foi vetado Num governo Que não prezava A cultura A gente não pode Esquecer esse detalhe E Verônica Entre os seus Vários feitos Muitos feitos Numerosos Um deles Que eu quero Registrar aqui Foi você ter colocado A comissão de cultura Para ajudar Todos os fazedores De cultura A utilizarem Com apoio Da nossa Daniele Barros Participante Secretária Democrática Ensinar Como Usufruir Dos recursos Das leis Paulo Gustavo Aldir Blanc Viva a comissão De cultura Viva a nossa Presidenta Intrépida Verônica Entre outros Feitos Entre outros Feitos Não foi o único Mas foi importantíssimo Audiências Com muita gente Interessada Em saber Daniele E seus Também Participantes Da secretaria Ensinando Pacientemente Como pegar Esses recursos O cumpra-se da lei O cumpra-se da lei Eu queria Saudar você Maria Marighella Que entre outras coisas Eu fui companheiro De luta armada Do Carlos Marighella Eu sou daquela geração Que resistiu Trago no corpo Aquelas cicatrizes Para não deixar Que a história Seja contada Pelos ditadores Vitoriosos Nós temos Que resgatar A história Da resistência De muitos Que deram a vida Para nós estarmos Hoje aqui Nesse parlamento Enaltecendo A cultura E os fazedores De cultura Viva Marighella Dani Balbo E nossa companheira Estamos sempre juntos Hoje de manhã Estivemos juntos Defendendo A ciência e tecnologia Ameaçada Que querem Colocar pessoas A frente Que não estão Ligadas A comunidade Científica Isso faz parte Da resistência Também Ciência e tecnologia Luta contra O obscurantismo Pela saúde Pela vacina Por coisas Que foram negadas Parabéns Dani Grande companheira Queria também Falar da Daniela Abarth Porque nós fizemos Há muito tempo Atrás Há 18 anos Atrás A lei do fundo Estadual de cultura Brigamos 16 anos Para que a lei Fosse cumprida Que esses fundos Chegassem As pessoas As fazedores De cultura E foi na gestão Da Daniela Barros Que essa lei Finalmente foi cumprida 16 anos depois Então merece também Nosso aplauso A secretária Que fez o cumprida Da lei Do fundo Estadual de cultura Queria Enfim Já chegando Ao final Dessa saudação Dizer para vocês O que que representa Isso Eu que já sou Tiranossauro Rex Eu fui companheiro Da Iloneida Studart Nessa casa Nesse plenário Sentado ao lado Da Iloneida Aprovamos muitas leis Inclusive em conjunto A Iloneida Além de ser Uma feminista E uma democrata Uma resistente Ela própria Era escritora De peças De teatro De obras Ela era Uma fazedora De cultura Também A gente sempre Tem que lembrar Viva Iloneida Studart E queria dizer Para vocês Todos Que estão aqui O quanto é importante Para nós E para vocês Ocuparmos Esse espaço Reconhecendo Reverenciando Quem faz cultura No dia a dia Uma sociedade Não é formada Pelo conjunto De carros Celulares E edifícios O que a constitui O que define A sua essência A sua identidade É a literatura O teatro A música A dança As artes plásticas A capoeira O carnaval Todas as expressões Da religiosidade popular E da cultura popular Então vocês Constroem a identidade nacional Isso que está sendo reconhecido hoje Verônica É isso que está sendo reconhecido hoje Cada um de vocês Nos seus bairros Nos seus municípios Muitas vezes com grupos pequenos De dança De teatro Com pouco recurso Resgatam a memória Desse povo Dessa tradição Desse município Dessa cidade E com a criatividade Fazem com que isso passe Geração por geração Que as pessoas se encantem E se encantando Se reconhecem E se sentem cidadãos De um país Que tem que respeitar Todas as formas de cultura Portanto Parabéns a vocês Viva sempre A resistência cultural Do povo brasileiro Obrigado 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 Meu querido decano Meu companheiro Carlos Mink Esse fashionista Deputado Ele tem uma coleção De coletes Que é uma coisa linda Sempre muito elegante Bem vestido E o melhor de tudo Generoso politicamente Um beijo Mink Vou passar a palavra Agora Para o senhor Tales Gomes Presidente do Conselho Estadual De Políticas Culturais Do Estado Rio de Janeiro Boa noite a todos Boa noite Deputada Verônica Quero agradecer Pelo convite E colocar Nessa mesa de honra Aqui Esse espaço Para o Conselho Estadual De Política Cultural Poder se manifestar E fazer parte Desse momento Tão bonito Nessa casa Que é Uma memória Do Legislativo Do Parlamento Brasileiro Quero agradecer E cumprimentar Também Aos demais Membros Aqui Compondo Essa mesa Secretária Daniele Barros Os parlamentares Presentes Danibalbe Renato Rangel Representante Da Secretaria Municipal Mink E também A querida Marighella Presidenta Da Funarte Quero trazer Aqui Um abraço De todo Conselheiro E conselheira Do Conselho Estadual De Política Cultural Estou vendo Vários aqui presentes E é com muita alegria Que eu estou aqui Hoje como presidente Representando esse grupo Para trazer uma mensagem Bem breve Para vocês Uma mensagem De que A cultura Ela Resiste E a gente Fica muito honrado Em olhar Para o rosto De vocês Fazedores de cultura E perceber O quanto Com certeza Foi difícil Para todos nós Passar por esse momento Desse ato De alguns anos atrás Onde a cultura Não foi valorizada Onde alguns gestores Não perceberam A importância Da cultura A trataram como gasto E não como investimento E a gente viu Aí anos De um apagão De pouco esforço De pouca atenção Para vocês Fazedores de cultura Mas vocês resistiram A gente resistiu Resistiu Para ver Uma LPG Uma LAB1 E agora Uma PNAB A Política Nacional Aldir Blanc Sendo executada Para resgatar Esse momento Importante De nova valorização Dos fazedores De cultura E dos artistas E dos trabalhadores Da cultura Do nosso estado Esse final de semana Estava em Petrópolis Aliás O nosso estado Sou apaixonado Pelo estado Do Rio E sou natural De Petrópolis E estava lá Lendo um livro Deputada Um livro De uma antropóloga Americana Mas que se dedica Aos estudos Da África E ela fala Falou uma frase Que me marcou Que me marcou muito E eu até grifei Ali no livro Que é A cultura É o sistema Imunológico De um povo E se a gente Pensa nessa frase Combinada Com todos esses anos De dificuldade De resistência E agora De vitória Num novo momento Que a cultura Está vivendo Entendo que seja Muito emblemático A deputada citou O estudo da FGV Que foi publicado Esse ano Que mostra Que a cada real Investido Mais de 5 voltam Uma parte Como em impostos Para o próprio governo Reinvestir E uma parte Em circulação De moeda Da própria sociedade Então está provado Por A mais B Que cultura não é gasto Cultura é investimento Quero concluir Parabenizando todos vocês E agradecendo Por toda essa luta De resistência Todos esses anos Que foram difíceis Por agora Olharem para frente E estarem aqui hoje Sendo agraciados Por esse importante prêmio Eloneida Studert Um prêmio Que reconhece O esforço De todos vocês E quero também Deixar uma mensagem Final em nome do Conselho Para convidar todos vocês A serem mais ativos E participantes E se aproximarem Do Conselho Estadual De Política e Cultural Esse é um Um conselho Deliberativo Vinculado à Secretaria De Cultura e Economia Criativa do Estado Que está ali Para fiscalizar Monitorar Apoiar Propor políticas públicas E é isso que a gente tem feito Então eu conto com vocês Sigam o Conselho Nas Redes Arroba CEPCRJ Participe das reuniões Como ouvintes Venham contribuir O Conselho está de braços abertos Para receber a contribuição De vocês Muito obrigado Obrigada Senhor Tales Eu queria convidar O senhor Luiz Antônio Pilar Para ele compor aqui O dispositivo junto conosco O senhor Luiz Antônio Pilar Ele vai fazer o uso da fala Em nome de todos Os agraciados Na noite de hoje É importante Porque a gente não vai conseguir Botar todo mundo para falar Então tem que ter pelo menos um Para falar Em nome de todos E vou passar Na sequência aqui A palavra Para a secretária Estadual de Cultura A senhora Daniele Barros Olá, boa noite Que bom estar aqui Participando dessa Dessa bonita E dessa importante Festa de reconhecimento Aos fazedores de cultura Do estado do Rio de Janeiro Que desempenham No seu cotidiano Nas suas atividades Atividades relevantes Que de fato Merecem ser premiados Porque transformam A vida De outras pessoas Que estão ao seu redor Estou feliz De estar aqui Nesse dispositivo Com a deputada Verônica Lima Que é presidente Da comissão de cultura Aqui nessa casa E que tem sido Combativa Na defesa da cultura Do nosso estado E que tem estabelecido Com a nossa secretaria Uma relação De muito proatividade No sentido De um trabalho Um trabalho Que se dá Para melhorar De fato A vida das pessoas E está sempre Perto da gente Nos lembrando Nos cobrando Nos incentivando A transcender Daquilo que é Daquilo que já era previsto Para algo Que possa ser ainda Surpreendente No campo Do nosso fazer cultural Feliz de estar aqui Com o Tales Que é presidente Do conselho de cultura E cumprimentando o Tales Eu quero cumprimentar Também A conselheira Renata Bezerio Que está aqui Que é membro Do nosso comitê Comitê que regula Os recursos Do fundo de cultura E também A conselheira Pâmela Que está por aí Porque eu a vi Por aqui Que é membro Do nosso Comitê De internacionalização Da cultura Pâmela que está ali Eu poderia citar Verônica Pelo menos Nominalmente Metade dos fazedores De cultura Que estão aqui Que serão agraciados Ou que estarão Prestigiando Pessoas que serão Agraciadas Nessa noite Mas eu certamente Receberia um monte Nesses papeizinhos Dizendo Seu tempo acabou Seu tempo acabou Então eu vou Cumprimentar O Pedro do livro Que é meu amigo Que está aí Que é representando Aqui um fazedor De cultura No campo Do ativismo Cultural No campo Da literatura No campo Da política De território Mas também Quero cumprimentar Liana Liana é uma mulher Que é uma empreendedora Cultural Fica de pé aí Liana Para o povo ver Como é que você é linda E ela trabalha Com moda Ela tem uma grife Uma grife De moda afro É lá da sua terra Tem um trabalho Maravilhoso Então quero cumprimentar A Liana também Cumprimentando Todas as mulheres Aqui presentes As que serão Eagraciadas Ou as que estão Prestigiando Esse movimento Dizer que a gente Está feliz Porque De alguma forma A Secretaria de Cultura Também será Eagraciada Nessa noite Nós fizemos sim Uma bonita conferência De cultura estadual Um movimento Muito plural Um movimento De uma escuta Muito ativa Nós fomos a maior Conferência de cultura Do país Por conta disso Escrevemos Essa caravana Essa delegação É Aqui Para Para recebimento Desse prêmio A nossa A nossa equipe Né Lá Coordenada Pelo Thiago Salles Escreveu a delegação Que nós enviamos Para Brasília Para o recebimento Dessa honraria E nós fomos Fomos agraciados Fomos selecionados Então a gente Também está aqui Não só na condição De secretária Mas também na condição De um trabalho Que será reconhecido Que será agraciado Então quero Fazer aqui Os meus sinceros Agradecimentos A A esse processo Seletivo A essa A essa premiação E dizer Para todos vocês Né Para que a gente Que venham Outros movimentos Né De reconhecimento Do nosso trabalho Eu cresci Numa casa Que a minha avó Dizia Que gratidão É É de fato O reconhecimento O reconhecimento Do coração Né O obrigado Do coração Então é muito lindo Quando a gente Vê uma casa Cheia Para celebrar Para celebrar Esse reconhecimento É muito lindo Quando a gente Quando a gente Percebe Que existe um Parlamento Inclinado A esse Reconhecimento E que a gente E que a gente Que isso possa reverberar Que esse instrumento Utilizado por essa Câmara Por essa Casa Legislativa Possa reverberar Possa alcançar Também As casas Legislativas Municipais Eu sei Que temos Vereadoras Aqui É que isso Possa também Acontecer No parlamento Dos nossos Municípios Porque Está dado E está posto Através dos estudos Que a gente Vem promovendo Através das fundações Que tem um notório Saber Para realizarem Os devidos estudos E estatística O quanto A cultura Ela é importante Para além Do campo simbólico E para além Do campo subjetivo Para além Do campo Do próprio entretenimento Deputada Dani Balbo Deputada Verônica Já também Na sua explanação Falaram Do quanto A cultura É importante No campo Do direito E na defesa Dos direitos Deputado Carlos Mink Na sua fala Teve a oportunidade De trazer A nossa memória Quantos Passaram Por essa casa E ajudaram A construir Esse legado Cultural Onde que Todos nós Hoje Somos beneficiários E desfrutamos Desse legado Ainda continuamos Lutando Ainda continuamos Construindo Mas quando A gente olha Para trás A gente sabe Que a gente Não vem Do nada A gente Vende Uma força De um trabalho Que é ancestral Se hoje É difícil Ainda era muito Mais difícil Né deputado Ainda era muito Mais complicado Construir Mas o que a gente A gente precisa É transcender Transcender barreiras O que a gente Precisa É celebrar O serviço Da cultura Celebrar o fazedor É muito importante Reconhecer E honrar O fazedor É essencial Mas a gente A gente precisa Que o nosso trabalho Que o nosso fazer Possa chegar No lugar Do serviço Para que a gente Possa de fato Impactar a sociedade Termino dizendo Verônica Que a Secretaria De cultura Tem trabalhado Todos os dias Incansavelmente Para fazer Cumprir Aquelas leis Que esse parlamento Vota Nós não somos Aqueles que fazemos As leis Mas nós somos Aqueles que guardamos As leis E nós somos Aqueles que cumprimos As leis Então nesse sentido Contem conosco Estamos trabalhando Sim Para universalizar A cultura Estamos trabalhando Sim Para fazer Que o fomento Chegue em todos Os lugares Do estado Do Rio de Janeiro E somos Aqueles que seremos Os braços Desse parlamento No cumprimento Das leis Muito obrigada Obrigada Secretária Daniela Barros Muito obrigada Eu queria aqui Registrar a presença Do senhor Tiago Santana Presidente do Partido dos Trabalhadores Registrar aqui Também a presença Do senhor Eduardo Nascimento Representante Do ministério Da cultura No Rio de Janeiro E passar a palavra Para o último Que vai aqui Fazer o uso Da palavra Na mesa E na sequência A gente vai Fazer aqui A premiação Que é o ponto alto Estou doida Estou doida Para entregar A premiação Para vocês Vocês devem estar doida Para receber também Mas não sem antes De ouvir o senhor Luiz Antônio Pilar Que irá representar Todos os agraciados Na noite de hoje As nossas mais velhas Aos nossos mais velhos O meu respeito E eu peço licença A mesa Verônica Em seu nome Saudando todas as autoridades Presentes Eu costumo defender Uma coisa Que cultura Para mim É tudo aquilo Que se move E cultura Existe no racismo Na misoginia Na intolerância Na religiosidade Cultura Está em qualquer lugar Eu costumo dizer Que não sou candidato A nada Como diz João Bosco O meu negócio É madrugada Porém O meu coração De artista Não se conforma O meu coração De artista Exige Permanentemente Mudanças Significativas Que é aquilo Para qual eu trabalho A minha arte Ela vem Para resignificar Assim como a de vocês Eu acredito Me pegaram de surpresa Me pediram Para falar Em nome dos representantes Nós somos cem Eu não teria Cem vozes Para representá-los Se muito tivesse Porém Eu tenho Cem mil vezes Que agradecê-los Por vocês Fazedoras Fazedores Gestoras E gestoras De cultura Insistirem Na resiliência De mudar Tudo aquilo Que não Nos é favorável Não desistimos Nunca Porque Eu era criança Como dizia Ney Lopes O meu avô Era criança E hoje Eu já sou avô A minha neta Nós pretos Pobres Pretas A marginália Já passa por isso Há 524 anos Não tem novidade E hoje Somos maioria Se vocês Estão gratos A esse prêmio Eu estou grato A vocês Nós Vos agradecemos E pretendemos Para o ano Que vem Para que o próximo Encontro Aquela representação De 60 homens Brancos Adultos Não esteja Mais ali Isso é Tonto Fatal Eu sempre Aplausos Aquilo, aquilo é a representação de uma cultura. E quando aquela manifestação artística ali não mais estiver, é porque nós teremos dado um passinho à frente com a nossa arte. Muito obrigado. Toca, Focé! Obrigado! Obrigado! Isso aí! Muito bem! Valeu, pessoal! Valeu! Olha, é chegada a hora de entregar aos fazedores e fazedoras de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro a premiação do diploma Eloneida Estuda. Eu vou fazer aqui um convite para que a secretária Daniela Barros, para que o deputado Carlos Mink, para que a deputada Dani Balbi possam se dirigir aqui na parte de baixo do plenário para fazer a entrega das primeiras honrarias. E aí depois a Dani Balbi senta aqui no meu lugar, para a gente poder dar continuidade aqui e eu poder entregar também. Depois a gente revela. Vamos que vamos. Vamos lá. Posiciona a secretária em cima do tabuado, Andréa. Gabi. Como é que está? A Gabi vai estar lá para a bola aí, então. Convidamos a secretária estadual de Cultura e Economia Solidária, a excelentíssima senhora Daniela Barros e ao excelentíssimo deputado estadual Carlos Mink, para a entrega do diploma à delegação Rio de Janeiro. Aplausos 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 Obrigada. Obrigada. O próximo agraciado pelo deputado Carlos Mink será o Instituto Internacional Carta Magna da Ubanda, sede de Rio de Janeiro. O próximo agraciado, Pedro do Livro. O próximo agraciado, Pifania da Mata. O próximo agraciado pelo deputado Carlos Mink. Primeiro agraciado, Afoxé Filhos de Gandhi. Aplausos. 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 Convidamos a próxima graciada, Gláucia da Silva Maciel. Próximo agraciado, Grupo Moça Prosa. Próximo agraciado, Luana Rodrigues. Convidamos a excelentíssima presidente da Comissão de Cultura, deputada estadual Verônica Lima, para entrega das homenagens. Pedi aqui ao decano, deputado Carlos Mink, para tomar assento aqui no meu lugar, por favor. Pedi também àqueles agraciados que forem de grupos, para vir um grupo todo, né? Obrigada. Obrigada. Convidamos para a entrega do diploma Ilônia de Sturdes para o Fórum de Cultura Viva, a secretária Daniela Barros. Convidamos também para a entrega a deputada estadual Verônica Lima. Obrigada. Obrigada. Convidamos o próximo agraciado, a garagem delas. Presidente da Fundação... Próximo agraciado, Alberto Flisgo, representado por Bruna Pessanha. Eu aproveito aqui, a presidente da Verônica Lima, para anunciar a presença da Micaela Costa, que é presidente da FAM, da Fundação de Arte de Niterói. Bem-vinda, Micaela Costa. Próximo agraciado, Alcimário Júnior. Convido a próxima agraciada, Alda Lúcia Borges da Silveira Dutra. Próximo agraciado, Aldenir Batista Manhães. Próximo agraciado, Aleatórios. Próximo agraciado, Alcimário Júnior. Não, obrigada, Micaela. Não, não, tá bom. Eu gosto de carinho e ver se sim. Eu gosto de carinho e ver se sim. Tudo bem. Não, não, não. Próximo agraciado, Alexandre da Silva Araújo. Próximo agraciado, Alofes Daniel Batista. Próximo agraciado, Ana Cristina de Carvalho Diamante de Souza. Próximo agraciado, Ana Paula Teixeira da Cruz. Próximo agraciado, Anderson Riff. Próximo agraciado, Ares Vizinha Faladeira. Próximo agraciado, Arlene de Catendê. Aplausos. 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 Próximo agraciado, Aceile Ominyodara. Próximo agraciado, Associação de Capoeira Desbravadores. Próximo agraciado, Associação de Capoeira Desbravadores. Capoeira, filhos do Kikongo. Aplausos. 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 Próximo agraciado Auerê Mirim Próximo agraciado Basta ter princípios Grupo Basta ter princípios Está presente? Próximo agraciado Batalha do Coliseu Sim Próximo agraciado Brava Produções Próximo agraciado Brilhete de Anchieta Aplausos Aplausos Próximo agraciado Bruno Rafael Castilho Alves Próximo agraciado Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres Aplausos 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 Próximo agraciado Casa de Cultura Travesti Marsha P. Aplausos 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 Próximo agraciado Senarte Dimensões Aplausos 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 Próximo agraciado Centro Cultural Igboa Gang Aplausos 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 Próximo agraciado, Centro de Estudos e Divulgação das Culturas Negras, Sede Kuhn. Próximo agraciado, Centro de Memória do Sul Fluminense. Próximo agraciado, Cristiane da Costa Mendonça. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Cristiane da Costa Mendonça. Próximo agraciado, Cine Darcy Uenf. Próximo agraciado, Coletivo Cultural Olhar da Perifa. Próximo agraciado, Coletivo Cultural Olhar da Perifa. Próximo agraciado, Coletivo Cultural Olhar da Perifa. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Comunidade Omariô de Jurema. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo agraciado, Cine Darcy. Próximo, agraciado, Dandara Araújo Gomes Melo. Próximo, agraciado. Deni Moura. Próximo, agraciado. Dinha Pinheiro. Próximo, agraciado. Eliane de Oliveira Campos. Próximo, agraciado. Eliseu dos Santos Felipe. Próximo, agraciado. Espalha risos. Próximo, agraciado. Flinfe, festa literária de Nova Friburgo. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Grêmio Recreativo Cacique da São José. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Grupo Auerê. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Grupo de forró Pimenta do Reino. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Grupo de teatro do oprimido Cor do Brasil. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Próximo, agraciado. Grupo Liberdade, santa diversidade. Próximo, agraciado. É impressionante. Próximo agraciado, Igor Esteves Lopes. Próximo agraciado, Ilê Axé Togum Corondê. Próximo agraciado, Império das Negas. Próximo agraciado, Ilê Axé Togum Corondê. Próximo agraciado, Ilê Axé Togum Corondê. Próximo agraciado, Juremeiros. Juremeiros. Próximo agraciado. Próximo agraciado, Roda Cultural de Botafogo. Que será entregue pelo excelentíssimo deputado estadual, Carlos Mink. Próximo agraciado. Próximo agraciado, Pela excelentíssima deputada Verônica Lima, Instituto Pretos Novos. Próximo agraciado, Próximo agraciado, Laborativo e Dense Estúdio. Próximo agraciado, Liana Conceição dos Santos. Próximo agraciado. Liga independente das escolas de samba e blocos carnavalesco de Itaboraí. Próximo agraciado, Livraria Berinjela. Próximo agraciado, Livraria Berinjela. Próximo agraciado, Luiz Antônio Pilar. Próximo agraciado, Luiz Antônio Pilar. Próximo agraciado, Mameto Jamina Congo. Próximo agraciado, Jailson Trevisani, Instituto de Dança Itagaui. Ponto de Cultura Itagaui. Próximo agraciado, Instituto Enraizados. Próximo agraciado, Marcelo Davi Macedo. Próximo agraciado, Márcia Maria Menendez Mota. Próximo agraciado, Próximo agraciado, Marina Barros Ferreira Sobrinha. Próximo agraciado, Natália Valdanini. Próximo agraciado, Negro Muro. Próximo agraciado, Oficina das Minas. Próximo agraciado, portanto agraciado, Próximo agraciado, Próximo agraciado, Amém. Próximo agraciado, Ongê Akam. Próximo agraciado, Ongê Akam. Próximo agraciado, Ongê Akam. Próxima graciada, Paula Tanga. Próxima graciada, Paula Tanga. Próxima graciada, Paula Tavares Vilar. Próxima graciada. Próxima graciada. Poearte, editora de Volta Redonda. Informamos que todas as fotos do evento estarão disponibilizadas no Facebook da Comissão de Cultura e no Instagram da deputada Verônica Lima. Próxima graciada. Projeto ao som do meu tambor. Próximo agraciada. Projeto espaço quilombinho. Próximo agraciado, quilombo São José da Serra. Próximo agraciado, Rafael Vinícius Ruvenal da Silva. Próximo agraciado, Reisaldo Filhos da Flor. Próximo agraciado, quote, O Paísa da Serra. O Paísa da Serra. Próximo agraciado, unanimidade de Deus. Amém. Próxima graciada, Rita Fernandes. Próxima graciada, Rita Fernandes. Próxima graciada, se essa rua fosse minha. Próxima graciada, Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Próxima graciada, Sotoca Bloco. Próxima graciada, Sônia da Silva Ortiz. Próxima graciada, Tapixi Guajajara. Próxima graciada, Sônia da Silva Ortiz. Terreiro Ilê Axé Omihojoarô. Convidamos o grupo Pifania da Mata para o registro fotográfico do grupo com a deputada. Próxima graciada, Sônia da Silva Ortiz. Próxima graciada, Sônia da Silva Ortiz. Convido para compor a mesa de honra, excelentíssima deputada estadual, Verônica Lima, para seguir com andamento, desce solenidade. Passo a palavra para a deputada estadual, Verônica Lima. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a todos os deputados que compõem a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Agradecer também aos trabalhadores da LERJ, todo o pessoal aqui do cerimonial, pela presteza e a competência. Dizer que nós tivemos uma noite muito bonita, potente, com fazedores e fazedoras de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro. O Prêmio Loneiro Estudart, como foi dito aqui por todos, é uma premiação relevante, importante, que busca reconhecer, valorizar e dar visibilidade a esses fazedores de cultura que no dia a dia são tão importantes para o Estado do Rio de Janeiro, para o povo, e que levam as mais diversas manifestações culturais para o nosso povo, dando acesso à cultura, à educação e à cidadania. Muito obrigada e dou por encerrada essa sessão solene. Boa noite.